Bom dia gente, é domingo e amanheceu chovendo por aqui. Eu já fui ao mercado, peguei um pouquinho de torresmo, bife para fazer o almoço, uma massa, meu marido está com vontade de comer bife com macarrão e também peguei uma cuca para ele. Eu não posso comer, né gente, isso, mas a carne eu posso comer, os bife, aí eu vou começar a preparar o almoço que eu vou fazer feijão e aí quando eu for almoçar eu mostro para vocês o meu almoço, tá? Hoje eu já tomei um café com leite sem açúcar e já tomei um copão de água em jejum. Gente, boa tarde, meio dia e quase 15 minutos, meio dia e 13, almocinho está pronto, olha que salada linda. Aqui tem brócolos, couve, cenoura, tomatinho, cenoura, bife e agora eu vou comer e vou tomar também refrigerante sem açúcar. Bom almoço para vocês, tá gente? Gente, e agora são 17 horas e eu estou com essa quantidade toda de ingredientes aqui, porque eu estou com fome e vai ser minha última refeição de hoje. Então aqui eu vou fazer um bolo do cã e aqui eu vou fazer um pão do cã, que eu estou com vontade de comer coisa doce e coisa salgada. Aí como serão as minhas últimas refeições de hoje, eu vou caprichar, porque amanhã eu só faço a refeição no almoço, né, não tomo café da manhã. Então aí eu já vou fazer uma refeição bem completona para agora a noite. Eu acho que eu não vou comer os dois de vez, né? Eu vou comer um pedaço agora, aí depois eu vou lá na casa da minha sogra e na volta eu como o outro pedaço. Então eu vou começar quebrando aqui os ovos. Lavar com minhas mãos. Eu não gosto de ficar com as mãos sujas de ovos. De nada, aliás. Eu sempre vou fazendo a receita e vou lavando as mãos. Alguém mais é assim? Não consegue ficar com as mãos sujas? Aí, gente, como eu tenho direito, eu estou na segunda fase da dieta, cruzeiro. Aí como eu tenho direito a duas colheres de farela de aveia, eu vou dividir para as duas receitas. Aqui vai ser a salgada. Então nessa receita salgada eu vou colocar um pouquinho de linhaça, bem pouquinho mesmo. Só que o pão fica mais nutritivo. Vou colocando aqui do lado os meus potes. Aí eu vou colocar... Leite em pó desnatado, eu vou colocar uma colher aqui e já vou colocar uma colher aqui também. Aí o amido de milho, eu vou colocar uma colher bem rasa aqui no pão e uma colher bem rasa aqui no bolo. Eu vou usar fibra de trigo no pão somente, tá? No bolo não. Aí eu vou colocar uma colher de... Não fibra de trigo, farelo de trigo. Aí agora eu vou colocar uma colher de farelo de aveia aqui e uma colher de farelo de aveia aqui no bolo. Vou colocar uma colher de cacau em pó no bolo. Vou usar essência de chocolate aqui no bolo. Vou usar um pouquinho de fermento de fazer bolo. É aproximadamente uma colherzinha da pequena assim, ó gente. Só um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E agora vamos... Vou colocar ainda... O adoçante aqui no bolo. Aí agora eu vou adicionando o leite, misturando assim, ó. Até dar o ponto. E aí. E aí. E aí. Então, o bolo já deu ponto. Eu vou levar lá no micro-ondas por três minutos e volto para misturar o pão. Agora eu vou colocar leite aqui também para dar o ponto no pão. Eu não vou colocar sal porque eu quero rechear com o requeijão cremoso. O requeijo, senão pode ficar salgado. E aí, agora já está bem misturado. Enquanto o meu bolo fica pronto lá no micro-ondas, eu vou guardando tudo aqui até dar o tempo de colocar o meu pão também lá no micro-ondas. Aí eu já mostro para vocês quando eles ficarem prontos, tá bom? E aí, eu vou pegar o meu pão. O bolo já ficou pronto E o pão ainda está lá dentro do microondas Já volto aqui quando ele estiver pronto Aí o pão já ficou pronto também Vamos desenformar ele E o pão já ficou pronto Eu quero abrir ele aqui no meio também Eu acho, gente, que eu vou colocar ele na sanduicheira Vou colocar... É, acho que eu vou colocar ele lá Só pra ele ficar mais... Só pra ele ficar mais sequinho, sabe? Mas... Aí como é que eu posso dizer? Dando aquele aspecto de... De pão na chapa, sabe? Acho que eu vou fazer isso Vou abrir ele aqui no meio E vou levar lá na sanduicheira Vou levar lá na sanduicheira Deixa eu ver se vocês estão vendo daqui Vou deixar ele aqui na sanduicheira Até que ele fique bem tostadinho E aí depois eu vou rechear ele com requeijão e queijo Olha como fica, gente Igual um pão mesmo, tá vendo? Que a gente faz na chapa Aí eu vou colocar queijo E vou colocar requeijão cremoso E aí Vamos lá. Uma fatia de queijo. Aí eu vou fechar ele aqui. Poderia colocar lá na sanduicheira de novo, sabe? E gostar mais um pouquinho, mas eu não vou fazer porque já tá quente. Então daqui a pouquinho ele já vai dar uma derretidinha aqui no queijo. Eu vou só lavar minhas mãos aqui, só um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui pra vocês olharem pra mim. Gente, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou comer, eu não sabia se eu ia comer tudo, né? Agora eu não vou mesmo. Eu vou fazer assim, eu vou partir no meio, que eu tô com vontade de comer coisa doce e coisa salgada hoje. Então eu vou dividir assim no meio. Eu vou guardar esse aqui pra comer mais tarde. O bolo e o pão. E esses dois pedaços eu vou comer agora. Aí eu vou preparar um café. Vou colocar canela. Canela em pó. E vou colocar leite. E agora vamos comer. Ui, uma aranha. Tinha caído aqui em cima do meu pão. Cruzes? Sai aranha. Parece que ela voa. Cruzes. E daí, gente. Como é que foi o domingo de vocês? Como é que está sendo ainda, né? Ainda nós temos tempo pra aproveitar o domingo. O meu foi bom. Eu descansei muito, muito, muito. Dormi agora de tarde. Depois do almoço eu fui pra cama e dormi muito. Então eu tô bem descansada, bem relaxada, sabe? Eu tava precisando disso. Tava falando sempre pra vocês que a semana passada foi bem pesada, bem cansativa. E eu tava precisando descansar. Então hoje eu consegui descansar muito. Graças a Deus. E eu acho que por isso também que eu levantei com fome. Eu vou começar pelo bolo. Gente, é muito bom. Tchau. 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 Vamos lá. Eu vou terminar de comer, aí se eu for na minha sogra eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Oi gente, tudo bem? Agora são 20 horas e 30 minutos. Cheguei agora da casa da minha sogra. Aí eu esquentei o meu bolo que tinha sobrado do cã e o meu pãozinho e vou preparar um chá. Aí vai ser minha última refeição de hoje. O chazinho que eu vou fazer hoje vai ser um chá misto. Tomara que fique gostoso. Eu vou usar um restinho que eu tenho aqui de sene. Eu nem sabia que ainda tinha. Vou usar esse restinho de sene. Gente, eu não tô achando sene aqui pra comprar na minha cidade. Será que não vende mais? Vocês sabem se não tá vendendo mais esse chá? Eu não achei mais. Eu vou usar também anis estrelado. Eu tomei uma vez esse chá e eu achei tão gostoso. Ai, como é que abre isso aqui? Acho que é só suspender. Eu vou colocar uma aqui dentro do meu suportezinho de chá, ó. E vou usar também erva doce. Olha que mistura, gente. Vou colocar aqui um pouquinho de erva doce. Aí eu fecho aqui o meu suportezinho de chá. E coloco aqui na minha água quente. Vou deixar em infusão aqui um pouquinho. Enquanto eu vou comendo o meu bolinho, minhas coisas. Depois eu guardo essa aqui do chá. Eu vou aproveitar, gente, e já vou finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Porque eu faço sempre com muito amor, com muita dedicação. E amanhã tem vídeo novo. Então, outro dia, outra gravação. Fiquem bem. Boa semana pra vocês. Foco total. Obrigada pelos comentários. Obrigada pelo carinho. Pela gentileza de vocês. Eu espero que vocês façam a dieta. Que vocês fiquem focados na dieta. Na perda de peso de vocês. Que vai dar tudo certo. A gente vai conseguir a nossa melhor versão. Tá bom? Então, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.